Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre tudo o que eu assisti em janeiro de 2022. Faz um tempo que eu quero fazer desse espaço um espaço em que eu fale de outras narrativas além de literatura. Eu pensei que começar fazendo leituras do trimestre, né, coisas assistidas do trimestre, na verdade, seria mais fácil, mas eu percebi que o fato de serem em uma distância muito grande os vídeos, eu acabava esquecendo de fazer e de anotar. Então esse ano eu decidi ver pelo menos um filme por semana e séries à vontade, porque eu sempre vejo muita série, e vir falar com vocês mês a mês, e em janeiro eu já consegui essa façanha, eu tô muito feliz por isso. O primeiro filme que eu assisti, que eu quero falar com vocês, que inclusive eu acho que é o filme que vai ter mais destaque aqui, porque eu acho que ele é mais relevante, é A Filha Perdida, que tá no Netflix. Esse filme, então, que tá recentemente aqui, indicado ao Oscar em algumas categorias, é uma adaptação do livro de mesmo nome, da Helena Ferranti, e tem adaptação pro cinema, né, pela diretora Maggie Galenhall. E é interessante porque esse é o primeiro filme dela, e ela escolhe justo um livro que pra mim era muito difícil de adaptar, porque grande parte do livro se passa internamente na personagem. Então foi essencial que ela escolhesse a protagonista que escolheu. A Olivia Colman, que eu conheço muito por The Crown, no papel de Leda, ficou perfeita. Ela consegue passar pra gente todos os sentimentos dessa mulher, perturbada por diversos fatores externos, sem parecer caricata, e também conseguindo emocionar a gente. O que a história nos diz, então, é que essa Leda tem filhas, mas a gente não tem muitas informações dessas filhas. E ela vai ter uma viagem de férias na Itália, e ela encontra ali uma família que faz muito barulho, né. Então, nos primeiros dias, ela tá de boa na praia, sozinha, lendo o livro dela, e depois chega essa família com um monte de gente, criança pulando, e ela logo enxerga uma outra mulher ali, que tem uma filha bem pequena, e com a qual ela tem uma identificação quase que instantânea. Essa mulher é a Nina, e ela é interpretada pela Dakota Johnson, que é outra que tem um magnetismo impressionante, que é exatamente como essa personagem é descrita no livro. A adaptação é bem fiel em muitos pontos. E a gente tem esses momentos de aproximação muito vinculados à relação que a Nina estabelece com a filha. Então, você vê que a Leda olha praquilo e consegue entender um espelho acontecendo ali. Acontece que essa família da Nina é uma família muito poderosa da região, e a Leda é avisada várias vezes pra não discutir com eles, pra não entrar em conflito com eles, e mesmo assim ela se impõe muitas vezes. Aos poucos, ela meio que vai ganhando o respeito da Nina, e isso acaba se estabelecendo quando a filha dela, da Nina, perde uma boneca, se perde, né? Ela primeiro se perde, depois ela perde a boneca, e nesse primeiro momento, quando ela se perde, quem encontra é a Leda. No segundo momento, a boneca se perde, e a gente descobre depois que, no meio de uma confusão, a Leda foi quem roubou essa boneca. E ela passa grande parte do filme interagindo com a família, essa criança adoece, a relação dela com a mãe piora muito, e a Leda, mesmo sabendo disso, guarda a boneca. Em paralelo, a gente tem alguns flashbacks da Leda mais jovem com as próprias filhas. A Jessie Buckley é a atriz que faz esse papel, e é sensacional como ela e a Olivia Colman conseguem estar na mesma sintonia da personagem, e conseguem nos entregar bastante coisa. Mais nova, a Leda era uma universitária, que eu só lembro que ela estudava alguma coisa ligada a Simone Weil, e ela tem que usar, então, o tempo dela pra cuidar dessas duas meninas, e na sua vida acadêmica, o marido tem todos os problemas de um homem de esquerda, acadêmico, que quer ter os filhos, mas joga tudo no colo da mulher, faz grandes ceninhas ali, quando tem algum confronto com ela, acaba que ela também vai se envolver num romance extraconjugal, e isso acaba reduzindo ainda mais o tempo dela. No livro, é explicado que essas duas filhas vão morar temporariamente com o pai nos Estados Unidos, e ela se sente muito magoada por isso. No filme, eu acho que isso não é mencionado, mas fica muito evidente que existe algum problema ali na relação delas. Mas existe também uma metáfora, que é a metáfora da cobrinha da laranja, porque a Leda descasca a laranja sem deixar a casca se romper, então ela faz uma cobrinha, e essa laranja, ela aparece em vários momentos da narrativa, é uma rima poética, é algo que as crianças viam como uma aproximação dela, ela sofre muito por ela ter que escolher, muitas vezes, questões acadêmicas e a própria vida, é em detenimento das filhas, e geralmente quando ela volta, as filhas pedem a cobrinha da laranja, no final também a gente tem ali uma última descascada dela, mas isso é interessante, para quem lê o livro, reparem que a última frase da Leda no livro, ela é diametralmente oposta à do filme, ainda que a cena final seja exatamente a mesma, de uma conversa entre elas, porque o filme, ele dá uma positiva, ele dá uma esperança, enquanto o livro eu acho que ele é um pouco mais resignado, eles são muito parecidos, mas eu acho que alguns detalhes como esse, fazem com que o humor do filme acabe se diferindo, sabe? Enfim, eu gostei muito, estou, assim, batendo palmas para a Meg Gallyhall e essas três atrizes citadas aqui, tem outros atores como o Eddie Harris, que faz, tipo, um caseiro da casa onde a Leda está, eu acho que o arco dele é meio estranho, ele é muito pouco aproveitado, para o puta ator que ele é, e o arco narrativo dele, para mim, não fez sentido, foi meio largado de qualquer jeito, enfim, tem algumas questões, meio aqui, da Leda brigar com a família dessa mulher, dessa Nina, e ter uns conflitos com o marido dela, e tudo mais, só que isso acaba sendo secundário, em relação aos debates sobre maternidade, que são estabelecidos ali. Alguns críticos, que não tem bom senso, como o do Cidadão, publicaram dizendo que, se todas as mulheres do mundo fossem como essa, o mundo seria perdido. E aqui, eu quero dizer que, se o mundo não está perdido, com todos os homens que abandonam crianças, não está perdido, porque mulheres de classe média, tem depressão relacionada à maternidade, né? Então, assim, é de uma desensibilidade, uma falta de senso crítico, e uma necessidade de caçar cliques, que eu não consigo entender, de verdade, assim, acho que passa de todo o limite do possível, do imaginável. Mas, passando ao próximo filme, senão eu vou me demorar muito aqui, eu assisti Encanto, a animação da Disney, que basicamente conta a história da Maribel Madrigal, que é essa neta de uma grande família, a família dela fugiu ali de uma guerra, e se embrinhou no meio da floresta para reconstruir a sua vida, o avô dela morre nesse processo, e a avó dela recebe uma vela encantada, e ela coloca essa vela na casa da família, e a casa toda se mexe, né, e conversa com elas, a cada aniversário de não sei quantos anos, não é de tua idade exatamente, essas crianças recebem um dom, a Maribel é a primeira a não receber o dom, então ela é a única que não tem poderes, então a irmã dela é forte, levando qualquer coisa, a outra irmã é perfeita, e faz florescer qualquer tipo de vegetação, e flores por onde passa, cada um tem realmente seu poder, a mãe dela que faz as pessoas se curarem com comida, e ela faz arepas de queso, que eu achei muito demais, esse filme se passa na Colômbia, e são evidentes as referências que ele tem aos 100 anos de solidão, também do Gabriel Garcia Marques, não só porque é colombiano, mas a construção dessa cidade no meio do nada, igualzinho a Macondo, essa família cheia de poderes, e que está com a sua história muito intrincada com a história da própria cidade, tem também a questão das borboletas amarelas, quem leu os 100 anos vai lembrar das borboletas amarelas, elas também aparecem em encanto, nos momentos em que precisa de uma mudança, de uma alternância também, de crença talvez, e a gente tem uma matriarca, que em 100 anos de solidão é a Úrsula, e aqui eu não me lembro o nome da vovó, mas enfim, tem todas essas referências, não dá pra fingir que é sem querer, principalmente porque a primeira música que tem são as pessoas da vila perguntando, mas quem que é o primo, quem que é o vizinho, quem que é não sei quem, porque eles não entendem direito a árvore genealógica, e é uma grande brincadeira sobre o Senhor de Solidão, que tem todos os personagens com os mesmos nomes, é difícil de entender, em encanto os nomes não são os mesmos, mas essa piada é reutilizada, porque eles são muitos, e eu acho que funciona muito bem, e bom, acho que eu vou parar por aqui, porque a gente não fala do Bruno. O terceiro filme, na verdade, eu reassisti, eu reassisti A Cidade de Deus, por causa do Douglas, do Big Brother, eu tava zapeando lá na Globoplay, e eu acabei vendo lá nos filmes, e falei, putz, faz muito tempo que eu não vejo, e eu vou reassistir, pra quem não sabe, o filme, ele é baseado no romance do Paulo Lins, de mesmo nome, eu não li o romance, pra ser muito sincera, tenho vontade de ler, mas, reassistindo, eu entendi, que esse filme tem alguns problemas, pra quem não sabe, ele vai contar a história, então, dessa periferia, do Rio de Janeiro, que é A Cidade de Deus, e ela começa ali, com o trio Ternura, que é um trio, assim, meio que de bandidinhos, meio pé de chinelo, e aí, dois irmãos deles, desses caras, dois irmãos mais novos, acabam crescendo, e vendo essa favela, ganhar, então, asfalto, né, e se modernizar, em um esquisito, junto com a própria cidade, junto com o Rio de Janeiro, e também a evolução do crime, nesse espaço, um deles é o Dadinho, que é interpretado pelo Douglas, quando pequeno, e depois tem outro ator, quando mais velho, e a gente tem o outro irmão, que é o Buscapé, que é interpretado, pelo Alexandre Rodrigues, e o Buscapé, ele é também, um dos irmãos, desse cara, do trio Ternura, só que ele vai, para o quero estar correto, quero ter um emprego, enquanto o Dadinho, quer a vida fácil do crime, e é meio que, realmente, colocado assim, e é isso que me incomoda, um pouco, nesse filme, para começar, depois a gente tem, alguns outros problemas, como o fato, de que um dos caras, do trio Ternura, que se redime com o crime, ele vai para a igreja católica, e a gente vê ele, com a bíblia embaixo do braço, a roupinha branquinha, o terno, indo para a igreja, e quando o Dadinho, muda de nome para Zé Pequeno, e vai assassinar, um monte de gente, ele vai antes, para o candomblé, e ele recebe, esse nome de um pai de santo, então, me pareceu, que esse filme todo, se baseia, muito profundamente, no racismo religioso, que eu não tinha conseguido, enxergar, da primeira vez, que eu vi, então, isso me incomodou, bastante, mas, outros méritos, o filme, realmente tem, ele é um filme, gostoso de assistir, ele tem, muitos enredos, tem a Alice Braga, que namora o Gustafé, depois um amigo do Dadinho, e aí, tem toda uma briga, por causa disso, tem atores surpreendentes, que você fica, tipo, meu Deus, esses caras, são famosíssimos hoje, e estão todos, nesse mesmo filme, sabe, isso é muito legal de ver, eu acho que vale a pena assistir, mas eu acho também, que é legal, ter um pouco, desse senso crítico, na hora, de fazer a leitura do filme, depois, eu assisti Laços, que é a adaptação, do quadrinho, da Luca Fagi, do Vitor Cafagi, eu também vi no Globoplay, e assim, é uma adaptação, bem infantil, bem caricata, vai contar a história, então, dessa vez, em que o Cebolinha, perde o foquinho, eu achei que, foi um pouco cansativo, pra mim, ele não funciona, como funciona, por exemplo, o quadrinho, que funciona bem, pra adultos também, eu acho que, nesse sentido, não é tão interessante, também, tem uma coisa, que eu não acho, que foi bem explorada, que é o fato, de que os quadrinhos, tem tanto, eles, não mais tem infância, quanto no momento atual, e no filme, isso não é explorado, mas eu achei legal, também, ver o Maurício de Souza, lá, aparecendo, fazendo sua pontinha, e zoando, mas seu cachorro é verde, eu achei isso muito bom, porque, pô, a gente, que é brasileiro, que tem a minha geração, com certeza, não vai questionar, a cor do floquinho, e que foi uma criação, do próprio, o Maurício de Souza, né, então, eu achei legal, mas, não sei, anunciaram que vai ter uma série, eu não assistiria, eu não sou o público-alvo, faz todo sentido, foi legal ter essa experiência, ah, destaque, pra participação, do Leandro Ramos, como baloeiro, meu Deus, gente, esse homem, ele aparece em qualquer lugar, eu não consigo parar de rir, não importa, quão bobo, seja o papel que ele faça, depois, eu assisti o tradutor, esse filme, eu acho que eu também, vi na Globoplay, se não tiver, se não eu vou corrigir aqui embaixo, e esse talvez seja, meu segundo filme favorito, não sei se eu gostei mais dele, ou da filha perdida, tô na dúvida, mas tá entre os favoritos, aí do mês, ele foi uma indicação do Vinícius, do Latina Leitura, lá do Instagram, porque eu tava lendo, como Poeira ao Vento, que se passa, do momento histórico de Cuba, que é ali na década de 90, quando a União Soviética cai, e Cuba fica muito refém, financeiramente, porque para de receber vários dos incentivos, da União Soviética, e eu tava comentando isso com ele, falando que eu não conhecia muito bem, essa história, e ele me indicou esse filme, e esse filme vai contar a história, de um professor de literatura russa, cubano, que um dia recebe um aviso, de que as aulas dele estão suspensas, e que no dia seguinte, ele tem que ir pra um hospital, quando ele chega lá, ele descobre, que as crianças que foram vítimas, do desastre em Tchernobyl, estão sendo enviadas para Cuba, porque Cuba tem, se não o, mas um dos melhores sistemas de saúde, públicas do mundo, e que esses professores, vão ser requisitados ali, pra fazer a tradução, enquanto as pessoas designadas, pra isso mesmo, tradutores de verdade, não o são, e a gente tem então, o nosso protagonista, que é interpretado, pelo Rodrigo Santoro, sendo designado, pra aula pediátrica, então vocês podem imaginar, o quanto é chororô esse filme, mas não é um filme, que ele faz uma, chantagem emocional, ele é muito bem construído, ele é muito bonito, eu chorei várias vezes, tem muitos momentos, em que ele se usa da arte, pra extrair algo, dessas crianças, a esposa dele é uma artista, e depois ele vira pra ela, e fala, é só arte o que você faz, querendo dizer, tipo, a vida dessas crianças, está em risco, só que você sabe, que não é só arte, você está vendo, o que ele está fazendo, só que eles não conseguem se comunicar, por causa da violência, com que aquele momento, está extraindo tudo desse homem, no final, eu descobri, eu não sabia, que essa é uma história real, e os responsáveis, por produzir, dirigir, e vautorizar o filme, são os filhos, desse professor de literatura russa, e eu acho que isso é um toque, muito especial também, a história. Agora, comentando brevemente, as séries, que eu assisti em janeiro, eu assisti a sexta temporada, de Cree Eye, eu simplesmente, devorei, eu amo demais, essa série, Cree Eye, é um reality show, em que, cinco caras gays, na verdade LGBTs, eles vão, ir para a casa de alguém, e vão, modificada dessa pessoa, então, um deles, cuida de tipo, cabelo, pele, unhas, o outro deles, cuida de roupas, o outro deles, ensina essa pessoa, a cozinhar, o outro deles, é arquiteto, então, ele vai fazer a reforma, de um escritório, da casa, etc, e o outro deles, é o cara de cultura, que vai trocar uma ideia, e vai ver o que essa pessoa precisa, como ele pode ajudar, e etc, é um desenvolvimento meio pessoal, uma coisa meio culto, e eu comecei a ver, acho que, no final de novembro do ano passado, e eu já vi todas as temporadas, tudo que é extra, essa temporada de Austin, eu não gosto tanto, eles mudaram um pouco o formato, porque sempre tinha, todo o desenvolvimento, e depois, aquele final, em que ia ter um grande evento, eu acho que, por causa da pandemia, eles alteraram, então, eu acho que tem um pouco menos de impacto, a grande mudança, tem um episódio em especial, que eles fazem com, adolescentes, que vão se formar, eu entendo a ideia, eu acho que é legal, fugir um pouco, do que eles sempre fazem, mas eu achei, que foi um episódio meio sem graça, para ser muito sincera, e estou empolgada, e aguardando, Curae Brasil, é tudo que eu quero, depois eu vi a oitava e última temporada, de Brooklyn Nine-Nine, e assim gente, eu vou ser muito sincera, Brooklyn Nine-Nine, é uma série que se passa, num distrito policial, do Brooklyn, Nova York, e que assim, é tudo um bando de pateta, é uma série de comédia, divertidíssima, eu já tinha visto, um vídeo muito interessante, do Mimimidias, que eu vou deixar linkado, aqui nos comentários fixados, em que o Tavos, fala sobre, como, esse tipo de série, opera sobre o imaginário, que a gente tem da polícia, como bons mocinhos, e sim, isso sempre me incomodou, apesar de eu adorar a série, e achar que como entretenimento, ela funciona, mas isso seria completamente diferente, se você parar, para ver criticamente, o que acontece, naquele distrito policial, é muito problemático, muitas coisas que acontecem ali, o que acontece, é que nessa oitava temporada, teve um grande, acontecimento histórico, que altera o rumo do roteiro, que é, o assassinato do George Floyd, então a série, precisa dialogar com isso, e eles abrem um pouco, o enredo, para falar, de como a polícia é corrupta, eu achei isso, muito mais do que eu esperava, de uma série estadunidense, então eu fiquei muito feliz, que eles fizeram isso, acho que foi também, uma ótima decisão, abrir esse assunto, mas encerrar a série, porque eu acho, que ela poderia ir por meios, que se descaracterizaria a série, e eu acho, que ela termina em alta, vale muito a pena, ver as oito temporadas, de Brooklyn Nine-Nine, depois, gente, em 2015, eu comecei a ver, Making a Murderer, que é uma série documental, da Netflix, que conta o caso, de um cara, que ficou preso, acho que por 18 anos, e não era culpa dele, tipo, ele foi preso, por um estupro, e aí quando criaram, o teste de DNA, descobriram, que não era dele, as provas, de DNA, que estavam lá, na delegacia, e aí descobrem, que é tipo, muita armação, que são questões políticas, e pessoais, daquele condado, só que um pouco depois, que ele é solto, ele é preso novamente, e o documentário, acaba aí, funcionando na Netflix, eu descobri, que um pouco depois, do lançamento, da série, acabou tendo, muitos fatos políticos, ao redor, dessa nova prisão, e foi feita, uma segunda temporada, eu não sabia, então eu comecei a ver, mas eu só vi, o primeiro episódio, porque por ser, uma série documental, que tem a ver, realmente com o processo jurídico, e etc, é algo que me cansa, então eu só vi, o primeiro episódio, mas estou assistindo, e falando em ver, só o primeiro episódio, eu comecei a ver, a segunda temporada, de Mask, Hitzinger Brasil, eu só vi o primeiro episódio, mas eu pretendo ver os outros, é que como vai saindo, semana a semana, eu acabo esquecendo, mas assistindo aí, Big Brother, que eu também estou vendo, eu estou sempre na Globoplay, então uma hora, eu termino Mask, Hitzinger, para quem não sabe, esse é um reality show, em que as pessoas, se vestem com uma fantasia, e vão lá cantar, os jurados, tem que adivinhar, quem é essa pessoa, pode ser um ator, um cantor, um jogador de futebol, um apresentador de TV, pode ser realmente, qualquer coisa, e por exemplo, no temporada passada, teve Sidney Magal, sabe, teve o Marcelinho Carioca, então é completamente aleatório, inclusive no gringo, um dos jurados lá, um dos apresentadores, do The Queer Eye, foi, que é o Bobby, e assim, é super divertido, de tentar descobrir, eu acho, que a apresentação, é bem brega, eu acho, que poderia ser, menos cafona, poderia ser, menos, ai, programa de domingo, sabe, ah, depois os comerciais, e tal, mas é divertido, tentar adivinhar, e aí eu coloco, para passar, e fico fazendo, outras tarefas, aqui em casa, e acaba sendo, uma companhia, para mim, com certeza, é isso gente, espero que vocês tenham gostado, dos filmes e séries, que eu vi assistir, me indiquem aqui embaixo, mais coisas, para assistir, e ver, agora em fevereiro, porque agora começa, é um novo momento, deste canal também, é isso gente, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, aqui embaixo, aqui na divulgação, do vídeo na plataforma, e também de se inscrever, clicando na bolha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, é isso, um beijo, e até a próxima. E aí E aí E aí